Então pessoal, olha o projeto aí em 3D para vocês darem uma olhadinha aí, ok? Vamos passando aqui, olha, todas as dimensões, medidas, depois vai aparecer, qualquer um, você só não monta se não quiser mesmo, porque está muito bem dimensionado aqui, todas as peças, vamos passando então, para nós ver as peças montadas aí, olha, isso aqui, vamos ver mais aqui agora, olha aí, olha o cano para vocês cortarem, vocês viram lá também com todas as medidas de parafuso, olha aí o rabo de endurinha, tudo cortado, lugar de parafuso vai aparecer depois, olha isso aí, muito fácil, projeto igual esse vocês não estão encontrando em canto nenhum, olha o cano aí, rebaixado, atualmente estou usando o cano da Nitro X1000, está ok, que é um dos maiores canos que está tendo aí, mas se eu usar o cano que vocês quiserem aí, vamos ver mais aqui, olha, vamos passando, olha isso aí, essa buchinha, o acabamento da ponta do cano lá, lembrando que não coloquei rosca aqui, para vocês podem fazer rosca na ponta dos seus canos, vou colocar o supressor, tá, aqui não vai ter rosca, porque eu não uso no meu, olha lá em cima, lá, o canto da tela ali, vou puxar embaixo aqui para vocês, a parte de baixo aqui, aqui está conjugada, tá, aí é só você fazer a coroinha aí do, o madeiro, o plástico, o ABS, o que vocês achar melhor aí, a minha está com o Celeron, olha a parte de cima, isso vai estar tudo no projeto aí, dimensão, tudo para você direitinho, não tem erro, vamos mais, olha aí, com o Celeron, como é que ficou bonitinho esse aí, então esse é o projeto da minha, WR, que vocês já tem visto aí, está falando tanto, olha aí, também, e vocês podem estar alterando aí, fazendo aquele sistema com parafuso, né, do central, para prender ali em cima, na base, aí você pode estar girando no 3D aí, e ver o anco que vocês achar melhor para estar entendendo e mostrando que o seu torneiro aí, para o seu frezador, olha lá, dentro, olha, o lugar dos orgs, é muito importante os orgs, aqui o martelo, estou fazendo com o furo de 26, para você ganhar mais peso no seu martelo, esse suporte aqui eu coloquei para ter uma sustentação melhor, para caso você está jogando a sua carabina de um lado para outro, vocês já viram isso aí, é uma sustentação que eu fiz, para ajudar nos parafusos, mas só com os parafusos, com um alto torque, aqui, já segura, olha aí, como é que ficou, eu fiz essa minha parte, se vocês quiserem colocar, essa é a decisão de cada um, se achar melhor, eu acho melhor assim, vendo aí, e esse projeto vai, depois vem as medidas, tá, que eu não vou estar mostrando as medidas aqui, que vai as medidas com, falando tudo, como que você, que parafuso que vai, os cortes onde que é dado, isso eu não vou mostrar, tá, ok, depois aí é no projeto, um abraço e tamo junto aí.